Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever e ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Site Poder 360 Desmente PT Então, na tarde deste sábado 20, o ex-presidente Lula fez um comício no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, que marcou o lançamento oficial de sua candidatura. Junto com Lula, estavam presentes seu vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo o análise realizado pelo Poder 360, o evento no Vale do Anhangabaú teve poucas pessoas. O número de militantes ficou aquém do esperado. Então, segundo o veículo, imagens analisadas no momento em que havia maior concentração de público, foi possível contar quantos apoiadores do petista estavam aproximadamente em cada local do Anhangabaú. De acordo com essa contagem, o evento no centro de São Paulo teve cerca de 4.200 pessoas presentes. Já o PT disse que 70 mil pessoas compareceram, número que não aparece nos vídeos no comício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.